Embora especialistas afirmem que o nível da água esteja abaixando no norte, na periferia de Bangkok, aconteceu o que o governo tailandês tanto temia e tentou evitar. As águas da pior inundação no país em décadas começam a invadir o centro da cidade. As principais avenidas do coração da capital já estão alagadas, ameaçando hotéis de luxo e shopping centers. Bangkok tem 12 milhões de habitantes. Cerca de 11 mil pessoas estão vivendo em abrigos temporários. A cidade enfrenta dificuldade na distribuição de alimentos e água potável. Especialistas dizem que a recuperação será lenta.